Rodeio de apaixonados e aventureiros, ao vivo por Isnar Ribeiro. Essa música fala bem o que é os calvois, que muitos calvois aqui só tem a roupa do corpo, mas não é rico, mas afinal de contas é livre, vai pra onde quer, não tem que pedir bênção pra patrão nenhum, tá certo que arrisca a vida toda semana, mas é por aí né Boiadeira. Amarillo de manhã, vindo de San Antonio, tudo que eu tenho é só o que eu trago comigo. Quando o sol estiver alto nos céus do Texas, eu vou estar montando na feira do condado. Amarillo de manhã, Amarillo, lá eu estarei. Pegaram a minha cela em Houston, quebrei a perna em Santa Fe, Perdi a mulher, perdi a namorada, ao longo do caminho. E eu vou estar esperando oito segundos quando abrir a porteira. E tomara que o juiz não seja cego. Amarillo de manhã, Amarillo na minha mente. Amarillo de manhã, vindo lá de San Antonio, tudo que eu carrego é o que eu tenho. Eu não tenho um tostão furado, mas tudo que eu tenho é meu. Eu não sou rico, mas meu Deus, eu sou livre. Amarillo de manhã, Amarillo de manhã, é o lugar que eu vou estar. Amarillo de manhã, Amarillo de manhã, é o lugar que eu vou estar. Amarillo de manhã, é o lugar que eu vou estar. Tchau, tchau.